O mercado imobiliário nacional está dinâmico, mas ainda muito assente na transação de imóveis usados. O número de projetos de construção de raiz está bem longe de outros tempos, uma realidade que a Century 21 quer contornar. No Rock in Rio, a rede imobiliária mostrou como se pode construir rápido, bem e barato. E montou uma casa real com uma área habitacional de 110 metros quadrados, distribuídos por dois pisos. Uma amostra do produto da sua unidade de negócios, a Lifestyle C21, que projeta e constrói imóveis com recurso às mais recentes técnicas de construção sustentável. A casa está suportada, toda ela, somente em quatro pontos. Isto também pela questão da sustentabilidade, porque a casa entra em diálogo com o terreno. Faz com que todo um objeto, toda uma massa, não fique acoplada ao terreno. Não seja uma mancha que interrompe os cursos naturais das águas, dos ventos. Uma casa destas características permite ter melhor ambiente de qualidade do ar interior do que a construção tradicional. Contribui para termicamente e acusticamente níveis muito superiores, que permite com muito pouca energia aquecer e arrefecer a casa. Sustentabilidade é a palavra mãe e devemos saber interpretá-la. Portanto, a longevidade, o tempo que a casa vai durar, sem necessidade de manutenção, esse foi um dos pontos tão bem pensados na casa 621. Já com uma centena de projetos em Portugal, a Lifestyle C21, em parceria com a construtora 4Size, cria casas à medida da carteira dos clientes e da topografia dos terrenos. As boas práticas de sustentabilidade asseguradas pela Century 21 na cidade do Roque foram premiadas com o Prémio Roque em Rio Atitude Sustentável, uma distinção que tem como objetivo destacar as entidades que contribuem positivamente para o compromisso da organização, respeitar o planeta e reduzir ao máximo a pegada ecológica.